Música Gente, é só um momento de muita alegria mesmo. Hoje nós estamos com a presença do nosso secretário de desenvolvimento e do ex-secretário Gil Daniel e Tiago Hoffa, no nosso parque industrial. Eles vieram fazer uma visita, tomar um café da manhã com o povo de calçado. Só agradecer o governador Casagrande e a ele. Música Prefeitura Municipal de São José do Calçado. Juntos, construindo nossa cidade. Música Música Música